Música Matheus, bom dia. É inevitável começar perguntando para você sobre essa notícia ruim do Leandro Maciel. A gente viu que vários jogadores já postaram mensagens nas redes sociais sobre a lesão, a cirurgia que ele vai ter que passar. Seu companheiro de meio de campo fizeram essa dobradinha que deu certo em vários jogos na temporada até aqui. Como é que o grupo recebeu essa notícia e você enxerga nesse atual elenco peça de reposição, jogador com a mesma característica, que pode fazer a mesma função dele, já que ele não volta mais a jogar esse ano. Tem outro Leandro Maciel atualmente nesse elenco do Botafogo. Bom dia. Bom dia. Infelizmente, começando a semana com essa notícia triste, muito triste por essa lesão. Infelizmente, já passei por ela também, sei o quanto é difícil, mas nesse momento você tem que superar, né? Ter o apoio da família, o apoio dos companheiros. Como você mesmo disse, muitos já apostaram. Eu particularmente já falei com ele assim que soube da notícia, então muito triste pela lesão. Desejar o máximo de força para ele, que Deus abençoe a recuperação dele, a cirurgia, e que ele possa se recuperar bem e voltar o quanto antes. Em relação à característica do grupo, acho que a gente tem grandes jogadores ali que podem suprir sim a ausência dele. Acho que todos estão trabalhando no dia a dia para dar seu melhor. A gente vinha fazendo uma boa dupla mesmo, a gente estava se entendendo dentro de campo ali. Tenho certeza que ele vai fazer muita falta por causa da qualidade dele. Mas assim, a gente tem que seguir, né? A gente tem que seguir trabalhando ali. O professor, tenho certeza que já está pensando em possibilidades ali para suprir a ausência dele. Espero que quem estiver ali atuando possa dar seu melhor e ajudar o Botafogo na temporada. Matheus, você falou que já passou por isso, teve que passar por cirurgia no joelho. Conta para a gente um pouco, relembrar como é que foi esse episódio com você, dessa contusão. E para o jogador, é possível voltar da mesma maneira que ele estava antes? Passa a ser uma situação diferente de adaptação? Como é que é passar por todo esse processo delicado da lesão, cirurgia, perder aí oito, nove, dez meses e tentar voltar da mesma maneira? Como é que é tudo isso? Eu acho que a pessoa tem que ter o mental muito forte, né? Você fica muito, muito tempo longe dos gramados. Você vê seus companheiros jogando, treinando ali e você não pode ajudar. Isso eu acho que é a pior sensação, né? Você não poder estar ajudando. Então assim, acredito que ele vai ter que ser muito forte mentalmente. Acho que a gente tem um bom staff aí que vai dar todo o suporte para ele. No começo vai ter as dores no joelho, né? Pós-cirurgia ali, mas conforme o tempo vai passando, começa a parte de fortalecimento, a parte de correr, aí você vai se animando com esses pequenos detalhes, né? Porque nessas pequenas coisas aí de você estar fortalecendo, de você não estar sentindo mais a dor no joelho, você começar a correr, aí isso acredito que faça com que o tempo passe mais rápido. Acho que no começo é o mais difícil, ali o pós-cirúrgico, porque você sente muita dor e parece que o tempo não passa. Então assim, acho que ele tem que ter um mental forte e a gente como grupo, como uma família mesmo, dá todo o suporte para ele ali, para que ele possa ter uma boa recuperação. E assim, acho que tem tudo para ele voltar ao normal, assim, né? Eu particularmente, assim, eu sempre coloquei na minha cabeça, quando eu me lesionei, que eu não poderia ter o medo quando voltasse, né? A gente sabe que é uma lesão muito difícil, mas no momento que você está liberado para jogar, eu particularmente esqueci da lesão e isso consegui passar por cima. E graças a Deus, hoje não me atrapalha em nada, tive uma boa recuperação e hoje estou bem com os dois joelhos, né? No caso. Com você aconteceu em que ano e você estava em que clube na época? Foi em 2017, eu estava no Tubarão de Santa Catarina. Boa. Agora, Matheus, falando sobre o Paulistão, né? O jogo contra o Palmeiras foi antecipado para o sábado à noite. O Botafogo não tem mais chance de classificar já algumas rodadas, mas também não está ameaçado pelo rebaixamento. Qual é a motivação do grupo, do elenco, para essa última partida, visto que o Palmeiras vai para campo para tentar ter a melhor campanha na primeira fase? De que maneira vocês estão encarando esse jogo? A motivação a gente tem que ter em todos os jogos, né? A gente vai achar a camisa de um grande clube, então a gente tem que estar motivado sempre. Acho que a gente é um grupo novo, né? Muitos jogadores chegaram esse ano, então a gente tem que utilizar cada jogo, cada treinamento para se conhecer cada vez mais, para que a gente possa estar preparado tanto para o jogo da Copa do Brasil, que a gente tem uma decisão na quinta-feira, quanto também já pensando na Série B, né? Infelizmente a gente não conseguiu a classificação, que era um dos nossos objetivos. Mas, como eu disse, é um grupo novo, um grupo que está se conhecendo, então era normal essa oscilação, a gente se preparar para essa decisão da Copa do Brasil e se preparar também para a Série B, que é o grande objetivo do clube na temporada. O Paulo Gomes falou aqui na entrevista dele, pós-jogo contra o Guarani, sobre a frustração de todo o planejamento que foi feito, que o Botafogo poderia ter somado mais pontos, para ter chegado nessa última rodada brigando por classificação, mas, infelizmente, isso não aconteceu. E se você pegar nesse Paulistão, que tem sete clubes que vão para a Série B, o Botafogo ficou à frente apenas, por enquanto, de Guarani e também de Ituano. Pensando na Série B, o time tem que melhorar muita coisa, você enxerga dessa maneira também o que tem faltado para a equipe, pelo investimento que foi feito, todo o planejamento, para que possa fazer uma Série B melhor. Claro que a gente tem sempre margem para evoluir, né? A gente não está feliz com... A gente estaria feliz, no caso, se a gente alcançasse a classificação, que era o nosso objetivo. Acredito que a gente, assim como eu disse na pergunta anterior, a gente é um grupo novo, então era normal essa oscilação. A gente começou o campeonato perdendo para um grande clube, que é o Santos, mas fazendo uma boa partida. Depois a gente ficou quatro jogos sem perder. Depois tivemos a oscilação, como eu disse, de quatro jogos sem ganhar. Voltamos a vencer, estamos a três jogos sem perder. Então era normal essa oscilação. Mas acredito que o processo está sendo bem feito. Acho que a gente está criando uma identidade. A gente vem evoluindo. Então, assim, é triste pela não classificação, mas consciente que o trabalho vem sendo bem feito, que a gente vem evoluindo. Ainda tem coisas a melhorar, mas a gente vai ter esse tempo agora para trabalhar. Coisas que não teve no Paulista. para uma equipe nova, então faz muita diferença. Então, assim, acredito que a gente vai chegar muito preparado para a Série B. E, assim, a colocação ali no Paulista, como você disse, estar à frente de dois times que estão na Série B, acho que não influencia muito. A Série B é um novo campeonato, um campeonato totalmente diferente. Então a gente vai entrar totalmente focado nela para fazer uma grande competição e alcançar os objetivos da temporada. Matheus, para encerrar, a sua autoavaliação, você veio de uma temporada muito boa pelo Guarani, até por isso o Botafogo foi lá para te contratar. Pelo que você já jogou esse ano, você está satisfeito com o seu desempenho? Tem algo a evoluir? Como é que você enxergou a sua participação? Enxerga a sua participação até aqui na temporada no Botafogo? Acredito que, como eu disse na pergunta anterior, tem margem para evoluir. Acredito que fiz bons jogos, sim, no Paulista, mas tenho consciência que tenho possibilidade de jogar ainda melhor também. Então, assim, estou trabalhando diariamente para procurar evoluir. Não posso me acomodar, seja no momento bom, seja no momento ruim. A gente está vestindo a camisa de um grande clube, então a gente tem que estar sempre almejando coisas maiores. Então, assim, vou seguir trabalhando para nesses próximos jogos, na própria Série B, continuar evoluindo e ajudar o Botafogo na temporada.